Um celular de 2019 que ainda custa bem caro, ainda é um dos smartphones mais procurados pelo público brasileiro no finalzinho de 2022, cara. 2023 já tá bem aí na esquina, já estamos quase num novo ano e a galera ainda procura e procura muito o iPhone 11, galera. A Apple conseguiu fazer com o iPhone 11 uma coisa que a gente nunca esperou, cara. Um smartphone custo-benefício e com preço mais ou menos acessível. E aquelas pessoas que não abrem mão de ter um iPhone ainda procuram o iPhone 11 como a sua escolha principal, galera. E nesse vídeo a gente vai comentar se vale a pena, galera, você comprar um iPhone 11 aí já no finalzinho de 2022 ou até mesmo em 2023, que provavelmente é a data que você tá vendo esse vídeo, até porque a gente acabou de comprar um iPhone 11, galera. Então vou mostrar pra vocês tudo que o iPhone 11 ainda pode te proporcionar agora em 2023 e se ele ainda é uma boa compra, tendo em vista que ele é um celular, cara, de quase 4 anos atrás. Então vamos nessa, vem comigo, vamos falar de iPhone. O iPhone 11, por ser um aparelho de 2019, é um aparelho que tem algumas especificações um pouco antigas, né? Ele tem uma tela aí de 6,1 polegadas, uma tela apenas HD, galera. Então é uma tela assim que você pode sofrer um pouco quando você tá debaixo do sol. Ela não tem uma quantidade de brilho muito bacana pra você enxergar em determinados ambientes com muita iluminação. Nesse aparelho a gente só tem um painel IPS, não temos uma tela AMOLED, assim como a gente já consegue ver em vários smartphones básicos aí do mundo Android. Temos também uma tela OLED aí no iPhone 12, 13, 14. Isso significa que você não vai ter tanta economia de energia igual você tem nos outros aparelhos da Apple e outros aparelhos do mundo Android, tá? Ter uma tela IPS também é uma tela que não tem cores tão vivas, não tem tanta qualidade quanto as outras telas que são chamadas aí AMOLED e OLED. Só que mesmo sendo uma tela HD, a Apple ainda consegue reproduzir conteúdos em Full HD na tela do iPhone 11, cara. Isso é muito macabro, eu não sei como é que eles conseguem fazer isso. Então por mais que a gente tenha uma tela bem antiga, se você tá vindo de outro celular que tem tela HD e tem tela IPS, você não vai ver nenhum tipo de diferença, você não vai sofrer por não ter um painel AMOLED. E pra quem não fica consumindo muitos filmes, muitas séries, vendo muito vídeo no celular, você não vai sentir tanta falta de uma tela AMOLED, né? Então a tela dos iPhones ainda é uma tela bacana, é uma tela ok pra você utilizar em 2023. O design do aparelho já é uma coisa que melhora um pouco, né galera? Ele já tem aquela aparência dos aparelhos novos da Apple que começou aí desde o iPhone X. Ele não tem as laterais e as bordas mais quadradas, assim como as versões 12, 13 e 14. Tem as bordas arredondadas, mas é um design que ainda chama atenção e ainda dá aquela aparência de ser um smartphone premium, já que ele tem as laterais em alumínio e a traseira em vidro, cara. Então dá esse ar de ser um smartphone mais topo de linha. Debaixo do capô, o iPhone 11 vem equipado com o A13 Bionic, galera, que é um chip um pouco antigo, mas que ainda dá conta de tudo. Cara, você vai conseguir rodar qualquer jogo que você quiser com esse smartphone. Ele dá conta de aplicativos mais pesados, de edições de fotos e edição de imagem. Então pra muitas pessoas, esse smartphone ainda serve bastante pra ser utilizado no dia a dia, pra jogar os seus jogos. É um smartphone ainda muito procurado, porque a potência dos smartphones da Apple conseguem durar por bastante tempo. O iPhone 11 veio equipado no seu lançamento com o iOS 13, cara. Pra vocês terem uma noção, né? A gente já tá no iOS 16, então já teve 3 atualizações que o iPhone 11 recebeu, cara. E como a Apple costuma garantir aí pelo menos 5 anos de atualizações pros seus iPhones, ele ainda deve receber mais 2 atualizações grandes de software e mais atualizações de segurança, né? Então, pensando em software, você ainda vai conseguir ficar com esse aparelho por pelo menos mais 2 anos, tranquilamente recebendo todas as novidades da Apple. Mas, na minha opinião, esses 3 pontos que a gente já comentou sobre o iPhone 11 não são as principais características dele que fazem com que as pessoas ainda estejam procurando por ele quase em 2023. Os 2 pontos mais fortes que ainda fazem as pessoas estarem procurando um iPhone 11 hoje em dia é pela sua câmera e pela sua bateria, galera. Falando de bateria, o iPhone 11 foi o que revolucionou, cara. E quebrou toda aquela ideia de que iPhones não duravam a bateria. Ele tem uma bateria que dura até mais do que um dia todo na sua mão se você tiver um uso moderado, tá? Se não for aquele uso muito intenso com jogos, com aplicativos mais pesados. Se você usa redes sociais, assiste um vídeo aqui e ali, tira algumas fotos é uma bateria que vai conseguir durar pelo menos um dia e meio aí na sua mão. Mas no quesito bateria, ele ainda é limitado, galera. Porque ele sofre com a mesma limitação que até mesmo os iPhones 14 mais top de linha sofrem que é a falta de um carregamento rápido, galera. Na verdade, o que ele sofre mesmo é não ter um carregador na caixa, né? Pelo amor de Deus, 2023, vocês viram ver com essa palhaçada de botar carregador, bicho. Ele é um aparelho que consegue carregar no máximo a 20 watts. E se você comprar o carregador extra da Apple Turbo, que custa cerca de 200 reais, né? De promoção, você consegue encontrar ele aí por 150, 130 reais. Mas o carregador Turbo da Apple em loja oficial aí, loja física, custa na faixa dos 200 reais. E o segundo ponto mais importante que ainda faz com que as pessoas procurem tanto esse aparelho são as suas câmeras, galera. O iPhone 11, ele vem com duas câmeras na parte traseira. Uma de 12 megapixels wide e outra 12 megapixels ultra-wide que fazem fotos excelentes em contexto geral. Em ambientes com pouca iluminação, ele ainda sofre um pouquinho aí com granulados. Mas em ambientes bem iluminados, as fotos ficam muito bacanas. E ele consegue ter uma qualidade de cores e nitidez muito bacanas até mesmo para os dias atuais. Tem muito aparelho Android por aí que custa na faixa dos 2, 3 mil reais, que é o mesmo preço que ele tá custando hoje e não faz fotos como o iPhone 11. A câmera frontal dele também é uma câmera de 12 megapixels e é a queridinha da galera, né? Porque o iPhone sempre foi muito famoso por fazer as selfies mais limpas, né? Não deixar todo aquele blush, parecendo que você passou um argamassa na cara com os celulares da Samsung. Ele deixa a sua pele, assim, um pouquinho mais limpa. Então a galera gosta demais de utilizar a câmera frontal aí dos iPhones. Aí, galera, agora eu tô gravando aqui com a câmera frontal do iPhone 11. Que faz até 4K, 60fps. Mas essa gravação aqui tá sendo feita em Full HD, 30fps. Tá uma qualidade sensacional. Como eu falei pra vocês, em ambientes bem iluminados, fica incrível, tá? Dá só uma olhada aí atrás. O HDR, né? Se vocês pegarem aqui, tá pegando o céu bem bacana. O dia tá um pouco nublado. Aqui tá um pouquinho estourado, mas vocês perceberem as nuvens aqui atrás. Tá bem tranquilo, o HDR trabalhando bem aí. Tá? Tô andando normal aqui, só segurando com uma mão. E a qualidade de áudio também é do próprio iPhone, tá? Não tô utilizando nenhum microfone. E aqui na câmera frontal, a única opção que eu tenho é de pausar a gravação e tirar uma fotografia, né? Então, pra vocês terem um panorama geral aí da câmera frontal em ambiente bem iluminado. Agora gravando aqui com a câmera traseira do iPhone 11, que também faz 4K, 60fps. Mas essa filmagem aqui, essa gravação tá sendo feita em Full HD, 30fps, tá? Aqui na tela eu tenho as opções de alterar entre as lentes, né? Eu consigo deixar nessa aqui, que é a lente normal. E também colocar na lente ultrawide, que a gente tem o maior campo de visão aí. Pega bem mais coisa, né? E se a gente puxar aqui no zoom, ó, o zoom dele, deixa eu colocar aqui de novo na 1, isso. Se puxar no zoom aqui, ó, esse aqui é o zoom máximo de 3X em vídeo, tá bom? Não perde, quer dizer, perde, né? Perde bastante qualidade, mas assim, tendo em vista outros aparelhos que puxam mais zoom, não perde tanta qualidade, tá? Então fica uma qualidade até ok aqui em zoom com o iPhone 11. E aqui eu consigo tirar uma foto e pausar também a gravação. E é importante lembrar também que o iPhone 11, ele tem estabilização ótica, tá? Então, ó, posso até dar uma corridinha aqui. Ó, tô segurando o celular somente com a mão. Balancei bastante aqui pra vocês verem depois como que vai ficar a estabilização ótica aí no pós-processamento de imagem aqui com o iPhone 11. E claro que a alta demanda por ainda estar procurando um iPhone de 2019 é o fato de que os iPhones ainda são melhores no Instagram, galera. Se a gente tá falando aqui de redes sociais pra você fazer vídeos não só pro Instagram, mas Instagram, Quai, TikTok, todas essas redes sociais parecem ter uma qualidade melhor nos iPhones. Então não tem pra onde fugir. Se você é um produtor de conteúdo ou é uma pessoa que trabalha com a internet, grava muitos stories, faz muitos vídeos, divulgando os seus produtos, você precisa de um iPhone pra ter a melhor qualidade possível dentro do Instagram. O que ainda não é tão atrativo no iPhone 11 é o seu preço, né, galera? Justamente pelo fato dele ser um smartphone antigo e ainda está custando acima dos 3 mil reais na sua versão básica de 64 gigabytes. Se eu não me engano, o iPhone 11 foi lançado por mais de 5 mil reais, quase 6 mil reais em 2019. E hoje, quatro anos depois, ele está custando ainda 3 mil reais, cara. Ter baixado muito pouco não faz muito sentido pra algumas pessoas, né? Até porque com esse preço você consegue pegar um S22, consegue pegar vários smartphones Android que tem uma qualidade sensacional, tanto em processamento quanto em câmeras. E na minha opinião, galera, se você não abre mão de ter um iPhone, se pra você Android nem existe, você quer ter muito qualidade em aplicativos como Instagram, em redes sociais em geral, e você precisa ter boa qualidade em câmeras, já faz parte do sistema da Apple aí, tendo algum tipo de iPad, MacBook ou Apple Watch, vale a pena sim você ter um iPhone 11. Mas saiba que esse é um smartphone que daqui pra frente pode começar a já dar algumas engasgadas, tem alguns tipos de limitações de hardware, já que ele tem um chip bem antigo. Lucas, e qual que é o preço que ainda vale a pena eu pegar um iPhone 11? Hoje em dia você consegue encontrar ele na faixa dos 3 mil reais sem nenhum tipo de promoção, tá? Isso no preço à vista, você consegue encontrar em vários marketplaces a versão de 64 gigabytes. Mas a gente já conseguiu encontrar e postar ele lá no nosso grupo de ofertas por cerca de 2.500, 2.700 reais. Então nessa faixa de preço, eu chutaria ali até os 2.800 reais a versão de 64 gigabytes, pagando à vista, ainda é um bom preço pra você comprar o iPhone 11. Já a versão de 128, que é a que eu mais recomendo vocês comprarem hoje em dia, porque 64 gigabytes já passa a ser bem pouca quantidade de memória pra quantidade de armazenamento que a gente demanda no dia a dia, se você encontrar ela na faixa dos 3 mil reais, já tá valendo super a pena. Mas se eu puder te dar um conselho e você não abrir mão de comprar um iPhone, cara, junta mais uma grana, tenta pegar pelo menos o 12, porque com o 12 você vai ter uma tela OLED, vai ter o carregamento via MagSafe, já vai estar preparado pro 5G, já que o iPhone 11 não tem 5G, até esqueci de falar isso pra vocês, né? Então você só tem a ganhar. Juntando mais uns 500 ou 800 reais, você já consegue ter todos os benefícios do iPhone 12, já tem mais tempo de atualização e um chip bem mais atualizado pra rodar todos os seus aplicativos. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, galera, o que vocês acham de comprar um iPhone 11 ainda em 2023, cara, depois de quase 4 anos de lançado esse aparelho? Deixa aqui embaixo os comentários de vocês que a gente vai trocar uma ideia sobre esse aparelho e se ainda vale a pena você comprar esse smartphone em 2023. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, cara, desce a página, clica no gostei, clica no joinha, que assim o YouTube vai divulgar esse vídeo pra outras pessoas assistirem. Se você quiser acompanhar mais vídeos aqui no canal, se inscreve aqui e ativa o sininho, que aí sempre que eu soltar um vídeo novo ou qualquer atualização aqui no canal, você vai ser o primeiro a receber e vai poder ser o primeiro a conferir. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui e eu te vejo no próximo Tec na Tela. Tamo junto, rapaziada. Até mais. Pra mim tem 3 opções pra você pegar um iPhone. Se você gosta de ter um ecossistema aí bem mais integrado, se você quer porque quer ter um iPhone ou se você trabalha com conteúdo pra internet, aí nessas 3 opções vale a pena você pegar o iPhone 11. É isso, rapaziada. Até mais. Fui. Tchau.